Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carla do Ocioso TV e quem vai fazer a crítica do filme 50 tons de cinza sou eu. Não tem como você não fazer uma comparação do livro com o filme, né? Quem lê vai comparar. Eu li e fiz essa comparação. E fiquei bastante decepcionada porque é um livro, é um filme com censura de 16 anos. Era pra ter sido um filme, na minha opinião, censura 18-21. A Dakota Johnson, ela é realmente linda. Ela se parece sim com a Anastasia que eu li no livro. Acho que ela não entrou muito no papel. Eu não sentia Anastasia nela de verdade. Já o ator que faz o Christian, na minha opinião, deixou a desejar praticamente em tudo. Ele é um cara bonitinho, que mais parece um filhinho de papai e de mamãe e não um bilionário, sexy. Ele parece mais um Mauricinho do colegial, né? Aquele filhinho de papai e de mamãe, riquinho. Apesar do Christian ser um cara jovem e tal, né? Tanto no livro quanto no filme. Mas mesmo assim, pra um cara que no livro já passa uma certa experiência de vida, blá 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 blá... Deixou muito a desejar. Eu não esperava um filme pornô, entendeu? Mas esperava um filme sim, mais picante. Mais adulto, entendeu? Com cenas mais picantes. Gente, não deu nem um friozinho na barriga. Entendeu? Eu não senti nem um friozinho na barriga. Não deu nem uma molhadinha na calcinha. Então foi decepcionante. Tem uns filmes que você assiste que o cara pega a mulher de jeito, assim que você fala, o iai ai. E eu não senti isso. Eu ficava com vontade de você já, com vontade de ir pra jujuba. A jujuba tava muito mais emocionante. A jujuba tava muito mais emocionante do que o filme. Mas assim, acredito que o público adolescente vai gostar muito, né? Porque tá bem a nível crepúsculo. Mas eu, sinceramente, eu que já sou mulher... Eu acredito que se esse roteiro tivesse caído na mão de um diretor europeu que fez ninfomaníaca, ou azul é por mais quente, né? Feito por diretores europeus, eu acho que faltou mais ousadia, né? Então, assim, eu esperava um filme polêmico. Então, assim, na minha opinião, resumindo, do meu jeito tosco de ser, ele parece mais uma peça de teatro... de colegial. A nível de colegial. Eu acho que eu coloco dessa forma. É, eu posso estar sendo... Mas é uma peça de teatro a nível de colegial. É uma peça ousada de colegial. É uma pecinha ousada de colegial. Eu, ah, gente, desculpa, mas... É a minha opinião. E quem não leu o livro vai gostar? Quem não leu o livro provavelmente goste, não sei, entendeu? Ou não, né? Ou não, né? Quem já fez sexo melhor do que aquilo não vai gostar. Quem já teve muita experiência picante, né? Acho que vai achar aquilo meio fraquinho. Pra Anastácia, é claro, era virgem, era tal, não sei o quê. Qualquer piroca ia ser excitante pra ela, ia ser o ó. Entendeu? Então, assim, pras virgenzinhas, talvez, seja um filme maravilhoso. Tipo, uh-lá-lá, mas... Pra quem não é, pra quem já se aventurou aí com muitas coisas, eu acho que vai ficar, assim, com aquele negocinho de... Ficou a desejar.